Que tal migrar de um vídeo com uma qualidade tanto em áudio como em imagem desse jeito? Quem sabe até gravada por um celular? Para uma qualidade infinitamente melhor, tanto em áudio como em imagem, como essa que você está vendo. Muito melhor, não é? E pra que perder tempo decorando textos longos e complicados, se você pode economizar tempo e ainda assim manter a fidelidade do seu roteiro? Para isso, basta usar o nosso teleprompter, um equipamento muito usado em jornalismo, que permite mais liberdade para que você se concentre em outros aspectos do vídeo sem se preocupar em decorar tudo. E que tal deixar as coisas ainda mais interessantes? Olha, você pode alterar o fundo do vídeo de acordo com a sua necessidade. É, nem tudo combina com a sua proposta, né? E se eu te falar que a J&J Produções Audiovisuais tem um estúdio com todos esses recursos e ainda conta com equipamentos de altíssima qualidade, estamos prontos para produzir o seu vídeo com a mais alta qualidade e profissionalismo, te auxiliando em todos os aspectos que forem necessários, até mesmo elaboração ou melhoria de textos. Estamos preparados para gravar o seu vídeo para campanha eleitoral, vídeo-aulas, palestras online e entre outros. Solicite orçamento ou informações através do nosso WhatsApp 459-9984-6534 J&J Produções Audiovisuais Construindo Vitórias, Eternizando Memórias. Eternizando Memórias Eternizando Memórias Eternizando Memórias Eternizando Memórias Eternizando Memórias